E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje pessoal gostaria de compartilhar com vocês aí ó uma receitinha caseira que é batata para você eliminar aí verrugas ou até aquelas pequenas papilomas que aparecem na sua pele essa aqui é uma verruga que eu tinha ó tá vendo? Só a marquinha dela, olha como é que tá bem lisinha, bem superficial então hoje eu vou ensinar a vocês aí como vocês podem reduzir isso aqui ou até eliminar de forma bem rápida e simples com as coisas que você tem em casa mesmo então pessoal desde já se você gostar do vídeo, deixa o like se você é novo aí no canal aí ó, se inscreva não esqueça de acionar o sininho aí para saber as novidades sempre a gente tem vídeos novos por que que eu tô aqui em frente a esse pezinho de figo aqui ó isso aqui é um pezinho de figo, olha um figuinho ali, tá vendo? além da figueira, ela produzir figos praticamente o ano inteiro para você aí isso é um remédio maravilhoso pessoal para você estar eliminando aí essas verrugas, pequenas papilomas na sua pele ô Márcio, como que eu faço isso? o figo, essa seiva dele é leitosa eu até fiz questão de não retirar aqui a folha inteira tá, porque você não precisa retirar a folha inteira você pegar só um pouquinho com seiva isso aqui pessoal essa substância, ela é riquíssima em agentes anti-infectantes e antivirais portanto, ele vai ajudar a matar todas essas células que estejam afetadas aí por um ataque viral relativo a verrugas, a papilomas e você vai acabar em pouco tempo eliminando as suas verrugas no meu caso todas as vezes que eu já usei em torno de duas semanas fazendo o tratamento através da seiva da folha da figueira eu tive resultados excelentes com a eliminação das verrugas como que é o processo? você vai aplicar sobre a pele sobre o local afetado duas vezes por dia ok? você vai cobrir todo o local aqui fica difícil eu conseguir mostrar vou fazer aqui na perna aqui pra vocês aqui ó você vai aplicar no local afetado é logicamente na minha perna aqui não tem nada né no local afetado duas vezes por dia ok? você aplica uma vez de manhã aí antes de você aplicar a próxima vez você vai lavar secar bem ok? e vai aplicar novamente você vai reproduzir esse processo durante sete dias possivelmente em alguns casos se for uma uma questão menor você já vai ter a sua verruga eliminada mas pra casos mais persistentes igual essa minha aqui ó que ela é bem bem grande mesmo tá vendo? muito grande em torno de duas semanas então aí fica aí a dica pra vocês se você gostou do vídeo deixa um like aí pra você dar força aqui pro canal aquele abraço pra vocês fiquem com Deus aquele abraço até mais tchau tchau tchau